Um ex investigador da ONU chamado Jerry Lane fica preso em um engarrafamento dentro de seu carro com sua família e é pego de surpresa por um apocalipse zumbi onde os infectados se transformam em mortos vivos em 12 segundos e adquirem capacidades atléticas sobre-humanas. Afim de garantir a sobrevivência de sua família ao perceber que todos ao seu redor estavam virando zumbis, ele tem uma ótima ideia, sair do grande centro urbano no qual eles se encontravam e recebe uma ligação de seu amigo vice-secretário-geral da ONU. Olha que coincidência, o vice-secretário decide que Jerry é completamente necessário na guerra contra os mortos vivos e decide alocar todos os seus recursos para resgatar Jerry e sua família. Banhado de mais sorte do que qualquer ganhador da megacena, Jerry decide ao invés de ir com sua família a uma região não habitada bem longe da cidade, ir em direção a condomínios que provavelmente estão lotados de zumbis para tentar chegar ao topo e assim acender um sinalizador e esperar o resgate do vice-secretário-geral chegar. Que plano perfeito, né? Só que não. O plano do Jerry só funciona por pura sorte. Esse é o canal Radicalizando Filmes e hoje iremos discutir Tudo de Errado com Guerra Mundial Z Com Spoilers Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para saber na hora que sair um vídeo e deixe seu like para que o YouTube recomende o canal para mais pessoas. O começo Logo de cara já somos bombardeados com informações sobre a natureza e o quanto os seres humanos gostam de correr riscos e não ligar para possíveis danos advindos dela. Seres humanos malvados. Filme tenta deixar clara a capacidade acertativa do Jerry, também conhecido como protagonista, ao adivinhar com facilidade a resposta para a brincadeira de uma das filhas. Que personagem mais calmo? Ele diz apenas Oh Depois que teve seu retrovisor quebrado Não sei vocês, mas eu estaria cheio de ódio. Precisava mesmo desse sustinho? Mais um erro só de raiva. De onde surgiu esse caminhão? Ele nem estava fazendo barulho antes de atropelar o guarda. Por onde ele passou se estava tudo bloqueado? Era para ter empurrado o carro do Jerry também. Nem é um erro em si. Mas é tão estúpido. Parece que ele é um grande piloto, mas na verdade nem tinha ninguém na frente dele. Quando aparece alguém, ele bate o carro. Melhor a gente sair? Tinha alguma outra escolha? Jerry sabe que a decisão correta em qualquer cenário apocalíptico seria sair da cidade. Ponto pra ele. Ele obtém a informação de que pessoas se tornam zumbis em 12 segundos de um urso de pelúcia. Jerry não tem pena de desconhecidos. Estava certo. Pra sobreviver, tem que pensar em si mesmo. Ruas completamente congestionadas. Carros não seriam o melhor jeito de se locomover. Não dá pra saber como o protagonista consegue sair da cidade com aquele trailer gigante. O certo seria ir pro interior. Ficar isolado. Está certíssimo. Já podemos ver que até os carros são poucos no caminho. Situação já descontrolada. Pessoa saqueando o mercado. Esteja preparado pra isso. O Jerry já está armado por pura sorte. Caiu uma arma do céu no colo dele. Mas o certo a se fazer em um apocalipse é se armar. Quem é esse cara que dá os remédios? Intervenção divina? Isso só acontece por causa da sorte do Jerry. É cada um por si. O policial já esqueceu seus deveres há muito tempo. Os apartamentos não são uma boa ideia. Lotados de pessoas possivelmente infectadas. Ele sabe que tem que continuar correndo. Porém, teria que ser pra longe dos centros urbanos. E por que ele deixou a chave no trailer? Se ele não pensa nisso, teriam morrido logo em seguida. Mas mesmo assim, entrar no prédio ainda foi uma péssima escolha. Nada inteligente. O Jerry tem tanta sorte que até respingue em personagens aleatórios. Na vida real, não faça isso. Sem contar que já era pra você estar bem longe dali nesse momento. Como o departamento de polícia pode dizer algo do tipo? Tudo bem que eles querem evitar o caos de pessoas tentando fugir da cidade e causando mortes no trânsito e etc. Mas, ficar em casa definitivamente não seria a solução. Movimento é vida Mesmo depois de ser presenteado com sorte digna de roteiro de cinema, o homem decide ficar em casa. A cara do protagonista já diz tudo sobre a escolha do cara. Já percebeu que os infectados passam a ouvir o zumbi com mordidas e está protegendo seus antebraços. Vimos isso no vídeo Como Sobreviver à Invasão Zumbi. Porém, aqui ele só protege os antebraços. E o resto do corpo? Por que estão todos amarrados? Se precisar desviar rápido de um zumbi, vai fazer o que? E se você for infectado? Como elas vão escapar se estão amarradas a você? Se uma das crianças for infectada, você não vai conseguir nem salvar a outra. Por que está todo mundo amarrado junto. Que ideia mais sem sentido? Não tem como saber. O mais provável é que não. Cadê a corda que estava amarrada na cintura dele? Sumiu! Boa garoto! Fugiu e ainda se preocupou em se armar. Tá vendo? Sobreviveu. Mas como ele conseguiu fugir? Como passou no meio dos zumbis? Esqueceu de fechar a porta, sabendo que tinham dezenas de zumbis atrás dele. O vírus não passa por contato direto com o sangue dos zumbis. É sorte demais. Quanto mais longe de áreas densamente povoadas, melhor. É quando eles propõem uma equipe pro Jerry resolver o problema e ele tem que escolher entre ir ou ter que tirar sua família da segurança. Vão nos expulsar do navio. A esposa dele muda de ideia rapidinho. Filosofando. Disfarçar a fraqueza em força. Só serviu pro flashback do Jerry no final. Mas na verdade, não quer dizer nada. Tira o dedo do gatilho. Troféu morte mais estúpida de todas. O cara acabou de falar pra não andar com o dedo no gatilho. E aí está a natureza brincando com ele. A famosa seleção natural. São atraídos por som. Esse fato é esquecido convenientemente depois do Jerry subir no avião. Até personagens aleatórios começarem a fazer barulho em Jerusalém. A origem pode ter vindo de qualquer lugar. Que pena. Veio até aqui pra chegar a essa conclusão. Esse foi o personagem mais sensato do filme. Arrancaram todos os dentes de 23 milhões de pessoas na Coreia do Norte em 24 horas. Sem dentes, sem mordida. Seria impossível. Nem que os 23 milhões fizessem fila daria pra arrancar todos os dentes em 24 horas. O filme subestima nossa inteligência ao extremo. Por que você acreditaria em um maluco que arranca os próprios dentes dentro de uma cela na Coreia? Ele. A. CRE. DITOU. Na cabeça é perfeito, mas no joelho funciona do mesmo jeito. Melhor personagem do filme. Durante a chuva, realmente seria o melhor momento, pois camuflaria os barulhos. Mas, deixar o celular com som foi a maior burrice. Ainda bem que o Jer é banhado em sorte. Não conte que nessa situação os soldados iriam simplesmente fazer o que você quer e se sacrificar por você na maior naturalidade do mundo. Bombas atômicas geram um pulso eletromagnético que queima aparelhos elétricos no alcance da explosão. O celular para de funcionar por um momento, mas volta depois. Sem contar o avião que era pra ter caído, já que os instrumentos de voo foram destruídos pelo pulso. Jerusalém nunca te aceitaria, seu avião seria abatido antes de chegar perto. Além de estar acontecendo um apocalipse zumbi, Israel sempre está sob o ataque de outras nações. Nunca iam permitir a entrada de um avião desconhecido. O décimo homem não faz o menor sentido. Se os outros nove tivessem concordado que uma guerra estaria por vir, o décimo homem diria que não? E todos não se preparariam para uma guerra? Que loucura! Israel fez tudo certinho, acreditou nos zumbis e se preparou levantando muros. Porém, nessa cena, eles estão vendo uma quantidade gigante de zumbis se amontoando e resolvem ignorar. Não adianta nada se fortificar se nem ao menos vai se livrar das ameaças que estão se aglomerando do lado de fora. Uma hora eles vão entrar. Só pode ser culpa do décimo homem. Nove falaram que os zumbis iam escalar o muro, mas o décimo falou que não. Não se deram nem ao trabalho de tentar afastar os zumbis. Podiam usar caixas de som, pequenas explosões com granadas, fogos de artifício, qualquer coisa, menos deixar os zumbis se amontoarem nos muros. Acreditaram nos zumbis. Construíram muros ao redor de tudo, mas não sabem que barulho os atrai? Por que deixaram começar essa barulhada toda logo ali pertinho do muro? Tá chovendo zumbi! Zumbis educados. Sentem que o homem não é alvo deles e ao invés de passar por cima como passam por cima de qualquer outra coisa, decidem desviar. Até porque se passassem por cima, o Jerry não ia conseguir ver. O garoto não representa o menor risco aos zumbis, mas eles se esforçam para desviar dele. Não faz o menor sentido, tudo isso só para o Jerry ver. É sorte demais. Pensou rápido e decidiu cortar a mão da mulher antes que o vírus se espalhasse. Em teoria, nota 10. Na prática, cortar o braço de alguém com uma faca em apenas uma tentativa? Se fosse uma espada, tudo bem. Mas uma faca? Aperta melhor esse torniquete aí, ou ela vai sangrar até morrer. Seu avião decolou. E agora? É claro que tinham escadas bem na cabine do avião. É sorte demais. Por que jogou o fuzil pra fora? O filme quer que a gente não ache estranho o piloto ter jogado o fuzil quando claramente seria burrice dele. Até o piloto sabe. É sorte demais. Isso, vai bem devagar mesmo. Barricadas nas portas foi uma boa escolha, mas deixar cair uma mala foi azar. Tudo funciona pro Jerry, até bater nos zumbis com uma mala é eficaz, mas pelo menos ele não deu um soco na boca do zumbi. Um buraco na fuselagem do avião não sugaria ninguém pra fora de maneira tão violenta. Aviões de passageiros possuem pressão controlada, pois quanto maior a altitude, menos oxigênio se encontra na atmosfera. Sem cabines pressurizadas, os pilotos perderiam a consciência em menos de um minuto após alcançarem grandes altitudes. Portanto, ao abrir um buraco na fuselagem, a única coisa que aconteceria seria a queda na pressão por alguns segundos, até que ela se igualasse a pressão do lado de fora. E pronto, o buraco continuaria do mesmo tamanho e você não seria sugado pra fora, só sentiria um pouco de frio. Qualquer um teria morrido no lugar do Jerry. Quanta sorte. É tanta sorte que respinga na mulher do lado dele. É sorte demais. O Jerry tem algumas decisões muito bem tomadas durante o filme. Por exemplo, agora ele não puxou o estilhaço e evitou morrer por hemorragia. Às vezes o filme dá essas chances pra ele, pra tentar fazer a gente acreditar que ele sobrevive por mérito próprio e não por pura sorte. Atravessar uma cidade toda a pé e não ser atacado por nenhum zumbi? É sorte demais. Ficar dentro de casa não seria a melhor escolha. 48 horas sem saber do cara e já vai expulsando a família dele? O próprio filme admite que o protagonista é sortudo. Porque o filme queria que você visse, pois o natural seria terem passado por cima das pessoas. O patógeno que ele precisa está na ala B. Ele teria que passar por 80 zumbis pra chegar lá, passando pelo meio deles. O que eu faria? Do lado de fora do prédio não tem nenhum zumbi. É só sair pela janela, dar a volta e entrar pela janela mais próxima de onde estão os patógenos. Só cobriram os antebraços e as canelas por quê? Os zumbis não mordem o resto do corpo? O objetivo era chegar na ala B sem fazer barulho. Mas esse cara não consegue. E o único objetivo disso é deixar o Jerry sozinho. Zumbis escalam um muro gigante em Jerusalém, mas não conseguem forçar uma porta estando em maior quantidade. O mais provável seria o Jerry ter pego o pior frasco possível e morrido rapidamente em seguida. Quais são as chances de pegar o frasco certo, perfeito pra essa situação? Pelo menos podia ter aberto a porta sem a caixa na mão. Como pode ter tanta certeza que já funcionou o patógeno? Se não funcionou, vai cair tudo no chão e você nem vai conseguir lutar. É sorte demais. Jerry salva o mundo todo sem entender de medicina, nem virologia, nem nada. Tudo que ele tinha era sorte. A lógica do filme. Tenha sorte e sobreviva a um apocalipse zumbi. Veredito. É sorte demais. Placar Final 55 Os produtores do filme decidiram por algum motivo ignorar a inteligência dos espectadores e simplesmente resolver todos os problemas de um apocalipse zumbi com pura sorte. Haja paciência pra ver isso tudo de coisas erradas e não sentir nem um pouco de raiva. Você, eu e qualquer outra pessoa, no lugar do Jerry teríamos morrido esmagados pelo caminhão durante o engarrafamento do começo do filme. Agora só pra descontrair, quantas vezes eu disse, é sorte demais durante o vídeo? O primeiro que comentar ganha o direito de escolher o próximo filme para um vídeo sobre como derrotar. Como derrotar.